Música Viemos aqui para o jogo da NBA do Orlando Magic contra o Washington Wizards. No intervalo do jogo vai ter o NBA Shootout Challenge, onde os jogadores da Florida Cup vão jogar um basquetebol. Vamos ver se eles são bons nisso e vamos sentir como é que está o ambiente aqui na NBA para a Florida Cup. Cara, vamos estar se divertindo aí com a turma aí. Vamos com tudo, vamos para cima. Olha, Dacanto, obrigado pela oportunidade, ó, jogo de bola. É algo diferente do que algo novo. Foi muito legal, eu estava feliz. Foi muito legal, cara. Experiência única. Agora eu vou fazer o jogo da NBA. Estou muito emocionante, muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri